Ali, ali. Nossa, que no scope do diabo, ué. Nossa, isso foi... Aí. Eu espero que agora é no lag. Tá, ele não veio por aqui. Ou ele tá afk ou ele foi por cima. Isso é muito foda, cara. Até ontem eu nem acreditava que tal coisa era possível, cara. Ah, tu matou ele? É, dá outro no scope. Cara, esse cara vai quitar. Não. Eu vou parecer a InBot nesse vídeo, véi. Sério, cara. Eu tô muito sabendo onde o cara tá. Cara, olha o nome da sua clã. Não, nem vou. Esse devia ser o nome do nosso canal no YouTube. A InBot, por Deus. Só porque a gente joga bem FPS, véi. Mas só por isso, véi. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Matei. Não, esse é o Joker, não o outro. Tá aqui. Tá aqui também o outro. Deixa que é meu. Deixa que é meu, gordo. Matei o outro que me matou. Cara, tá bom gravar assim, véi. Ótimo. E, Madder. Ah, véi. Eu tô sem bala. Troca aqui de arma. Nossa, cara. Como eu queria tão mad. Drop tão mad, gente. Ah, tem o rabo? Eu preciso de um headshot. Ah. Urgentemente. Morri. Caralho. Ah, tu tá 6 barra 0. Só rola no skill team. Aham. Ela entra e subiu. Por cima. Por cima, é. Imagina. Aqui de baixo eu cuido. Ah, eu vou por cima, então. Por baixo, cuido de cima. Subiu um. Levou aí a recuar. Pular, dá um tiro. Deixei um cara cego. Tio do céu, eu estou extremamente perdido. Matei. Ó o cara camperando aí. Matei. Não, outro. Só. Bosta. Que que foi isso? Cara, tu com 41 de HP e 29 de HP, né? Não, velho. Bugou aqui. Tipo, minha arma mudou sozinho. Nem pertei nada. Ah, cadê o cara? Cadê o cara? Ah, 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 ah. Quer ver o que eu vou achar? Tá ali, ó. Não cai, não cai. Morri. Tô com muito fogado na mão. Ah, tá. Matei dois agrada, mas morri. Eu me matei. Fui. Como um healer. Tá, eu preciso dar mais oito headshots e multi kills. Eu preciso de dez headshots, um kill e... F***. Ah, é que o cara... Ah, tinha nego em cima aqui, cara. Matei ela. Ah, eu cheguei... Ah, não cheguei a tempo, mal. Ah, meu Cristo. Acho que eu perco mais ida pra... É, do que não sei o que. Comprar magazine extension foi a melhor coisa que eu fiz. Oi? Eu posso gastar bala à vontade. Tenho quarenta e duas, tá ligado? Num pente só. Nossa. Eu não, velho. Eu sou mais... Accurse. Passa a WP aí pra mim, cara. Oi. Eu falo que eu tenho Accurse, mas eu tenho dez bala na WP. Tá bom. Não gosto de carregar a WP. Cara, se você comprar magazine extension, você fica com quatorze. Ou doze. Não lembro. Ah, sei lá, velho. Eu não uso guia, bloco. Não nesse vídeo, né? Não, não, não. Eu parei de usar gear porque eu tô sem WP, bloco. Cara, parei de gravar. Eu vou ter que mudar de pasta. Eu já enchi o S. Lá. Tá, eu tô com setenta e oito FPS. Tô gravando de boa, velho. Não, é. Tipo, enchi o a pasta que tava aí nos vídeos gravados. Tá, eu dei um tiro nela. Deve estar com muito pouca vida, velho. Você acertou o P3, né? Agora acertou a boca. Tá. Eu morri? Loth. Não, eu acho. Esses caras vão... Puta. Folei. 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 Ah, cara. Tinha que ir pra... Ia dar headshot pra pegar a vida e matava outro também. Adoro quando a gente dá três tiros de pistola no cara com as pistolas e ele não morre, velho. Simplesmente ele tem gear pra faca. Fica esperto. Uau, ó. Me deu um tiro de... Pessoa, ó. Sniper de pobre, tá ligado? Sniper de pobre. Mas é. Fala Sniper base ou Sniper inicial. Fui dar a quickscope com uma pistola, velho. Tomei no rabo. Não saiu o quickscope, eu morri. Negos. Ah, velho. Os caras vêm só por baixo, cara. Que merda. Vêm por cima. E o cara que to... Filha da puta. Ah, não faz mal. Tem um smile pra matar. Matei. Puta que me pariu, velho. Por a rara entrou na partida, que esperto. Entrou mais um, velho. Tô nem aí, velho. Hummm. Tô nem aí. Tô nem aí. Essa flecha vai me pegar. Tinha certeza. Flecha feio. Ah, é. O cara entrou. Eu atirando. O cara me deu um tiro no headshot. Ou é cagado. Ou tá do sub-zero. Ou tá de on-box. Tá, tá. Você não pode tomar um headshot no jogo. Só começa a mimimi, né, burro? Eu não, cara. Só eu morri. Eu morri. Só pra avisar, ele tá de on-box. Ele me deu um no-scope. Muito escroto, velho. Quando eu pulei ele pra matar alguém na faca, ele me deu um no-scope, cara. Quer minha WP? Não. O que que você tem pra me oferecer aí, velho? Eu te dou uma WP. Vai cá. Tô. Tome no cu, então. Não, não. Se quiser, pega. Tá com muita bala, hein. Cuidado. Ah, vai. Se foder, velho. Sprayer maldito. Tem um plinth e nove bala. Não, oito. Nem maldito. É peça na frente, tá? Ah, é. O outro que tô? Ah, não. Não, tem um lagado ali pra caralho. Cadê ele, velho? Cadê esse cara, cara? Ele me matou nem vida onde ele tava. Ah, é. Não, o cara usando o gear ali bem de boa. Ruim. Roubou o meu que. Aham. O outro ali. Ruim demais esses caras, velho. Já pensou se fosse bom, cara? Ainda bem que não são, né? Ah, tem um jogo de verdade. 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 Obrigado.